e olha só como está ficando aqui a nossa owner beija-flor com as suas flores restauradas suas cores renovadas aqui pela rapaziada aqui doutor rua aí o trabalho dele a restauração das flores uma cor dourada um poliuretano tinta de carro aí trabalho paciencioso de vários dias quantos dias aí fazendo essa hoje é o terceiro dia terceiro dia de pintura porque são pinturas quase que micro pinturas essa essas flores aí isso é um trabalho de restauração um trabalho quase científico né trabalho que a gente fez com um método e depois dessa essas duas pinturas foi feito preto né e agora dourado nós vamos passar uma lixa aqui e vamos passar um verniz aí por cima porque eu coloquei uma tinta a base poliuretano aqui tá o gabriel vamos dar uma olhada aí gabriel seu trabalho também as pinturas dele a recuperação é um trabalho fácil pois a lixa nós fazer algumas correções também antes de passar um verniz para realmente proteger essa pintura essa arte ela descasca né se você deixar só a tinta para fazer um desgaste então nós vamos colocar ainda por cima um verniz aqui uma ou duas camadas para deixar isso bem protegido e fazer um polimento conseguir polir porque se a gente vai polir essas florezinhas aqui né pode ser que pela tinta ser ela pode acabar né fazendo um desgaste então o verniz ela é que vai criar essa película protetora para reforçar mais ainda quantas de mãos já gabriel terceira de mão terceira de mão de dourado lá tá o dourado ó uma tinta especial aí que é automotiva bem cara essa tinta por sinal e aqui a gente trabalha com produtos de qualidade né porque esses materiais antigos essa acordeoninha aí que tá as peças dela aqui a música dela né estamos fazendo uma limpeza nos fazendo uma limpeza nos aqui nos castelos e recuperando também a pintura né que a tampa foi pintada toda ela e algumas peças também né a tampa dela a gente pintou com dourado ó é o mesmo dourado que é das flores então para fazer um trabalho assim de um trabalho esse aqui é os cantos dela né dourado também aqui o espelho ó da do teclado pintada com a mesa tinta preta poliuretano então esse é o trabalho daqui da rapaziada e da nossa escola de música e luteria trabalhando nessa oner do meu amigo João Atenagoras tá ficando bonito olha só já já uma cor viva das flores aí né flores da nossa oner e aí e aí e aí